Só para fazer um erro que o genéus está quitando E aqui vamos tocar agora Deixar um minutinho Pegando fogo Aqui deixar um centímetro Aqui? Ou mais? Aqui É, eu acho que eles vão ter que botar a tracada aí Não dá para ir muito também Deixar mais aparelho por dentro do que por fora Aqui É, se é ruim depois o cara fazer esse cantinho de piso, hein? É Não, que aqui ainda falar, né? Aqui por exemplo Aqui se ficar para cá o piso enche aqui Não é que aqui é de 10 Por isso que não pode ir muito, entendeu? Uhum Mas eu acho que é mais ou menos isso aí É que não vai um piso aí? Aqui também? Ah, deixa aparelho por fora Hum? Deixa Ah, tá daí, aí o piso passa reto aqui Não, não, não Não Não, não Aqui por fora não vai piso, né? Não Ah, deixa aqui para o reboco Até tá grosso, até demais Eu não sei se vai piso É Vai piso aí já vai meio aí Não, aqui vai piso não Aqui vai reboco Aqui é reboco desse lado É É É É isso aí É 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 Ó É É É Isso aí É É Isso aí É É É É É É Um, ali. Peguei uma linha lá também. Um, ali. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Vamos lá. Tem que pinar isso aí ali, não vai ficar degolado. Aqui, onde que vai? Nossa, que eu odeio trabalhar sem máscara, sem máscara assim, ó. Nossa, sempre dá um bufão de poeira nos olhos, cara, nunca vi, né? Parece que corte pra fora a poeira. É bom? Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 E aí agora de manhã as asinhas já tava querendo sair de pé já, ó, a ABB, a sair de manhã já tava ligada. Tava de 3,5,5 agora, né? Estava usando, já começou a mexer os bracinhos, as mãozinhas, já querendo sair daqui. Tá com 7 já? É, ela tá 7 meses, né? Abril, é, abril, abril, maio, junho, julho, agosto. Ela é de abril, que dia? De setembro. Um dia de abril. Ela é de 14, acho. É 14. É, primeiro azar. Primeiro de abril, é. Primeiro de abril, 19, 19, 19. É, 19. Quem é que é o dia de abril? Ah, mãe, dia 14. Dia 14. Dá um mecanizinho aqui. Vem o dia da porta da roda. Ah? Vem o dia da roda, então, as asinhas. Não, não é, é 7 de março. Azaria. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí eles já encaminharam, a ligação já encaminharam direto pra SAMU, eles encaminharam. Só trocaram os pontos lá. Foi barbado. Em 20 minutos ele já estava ali. Se arrumar, se acordar, se acordar, 20 minutos, 20, 20 minutos ele já estava ali, mas daí já tinha ido, já tinha acontecido. Eu nunca tinha puxado placenta, nunca, e que é um erro até, até no hospital, uma das coisas que eu sempre reclamei lá, pra nessa área aí, quando o cara tá fazendo estágio, é isso aí. Segura. Como é que vai fazer o parto? Não sabe segurar placenta, não sabe tirar placenta, sabe tirar placenta. E aí? 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 Tem que ter tarde mesmo! Tem o sobato de cheio né? Nossa, tarde todo! É. Quando esses terrenos são grandes, né? É, o meu lá em casa, lá o meu tem 14! Tobe! Ah, pode deixar que eu chego de minhas cadeiras não tá! O meu lá é 14, que viu? Porque o meu do lado era meu, daí eu diminui o do lado, é 12. É. Daí, quando eu olhei na escritura, tava como 10, eu digo, ah, ganhei 2 metros, né? Acho que tem uma linha, né, naquela carretilha ainda. Não, mas tem a linha verde lá. Tem mais aqui, ó. Tá, mas aí você vai virar uma... Aqui, ó. Ah, não, peraí. Agora ela tá cortada aqui, já. Ó. Ó, mosquitos, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Lembra? Aí é só. Né, Tobias? Aí chega essa dela. Se eu enxergo essa dela, né, Tobias? Corre. Aí é só. E aí é só que eu vou te colar nos olhos. Olha lá, dá um 4 de ti na altura, ó. Até mais. Ó. Cadê ela? A Mel e a Bela? Também vão falar dos meus. É, te pego, tu vai virar uma bonequinha na mão delas. Vai, são tudo louca, né? Elas são loucas. Brincadeira delas, velho. Eles passam na corrida e dão no meio do boneco. Sentir mal, viu, na brincadeira com elas. Agora devem fazer buraco e elas vão derrubar a casa. Olha, olha, essa cara, saca. Ah, e hoje é vinte e seis, entraram na outra parte de uma barra do seto. Ahn? Hoje que nós vamos dar uma rota do seto. Deixar as gurias, deixar bem na frente de casa do portão. Ah, deixou na frente. E viram o cara nas câmeras pegando. Ah, mas você tinha forma onde? Pô. E é da menina. E é da banda, não? Não é? Ah, eu conheço. Não tá longe dali, não. Não vai sair de outro canto, vai sair ali pra meter. Não, o cara não é dali. Já vou colocar de dupla até o ano passado. Colocar um fiozinho. Colocar um fio no 220 e o outro no... Grudado no terra. Olha a esperteza do cara. Ele levantou o portão pra não dar barulho. Aham. Aí, cara, o cachorro... Daí, quando ele puxou, o cachorro viu, saiu correndo, ele fechou o portão. A gente vai ver que ele ficou algumas horas estudando isso aí. É só procurar no Brick que acha pra vender. Só procurar no Brick do Facebook e tu acha lá, lá. Tá, tem parceria, a gente achou lá. Eu olhei a bicicleta, olhei o cara com a bicicleta, mas tem uma bicicleta igual, cara. Aí até repostei pra ele, né? Aí, ó, a bicicleta igual a tua. Não, não é igual a minha, é a minha. É a minha. Não é igual a minha, é a minha. Aí já encaminhei pro Luizinho, né? Luizinho. Luizinho. O Luizinho é o capitão da brigada. Ó, meu, ó, te vira, é contigo. Eu não faço mais duro que a prensa. Aí, ó. Luizinho chegou, hein? Aí pegaram, hein? Marcaram a ponte com a criatura e a criatura. Marcaram a ponte, não. Perguntou onde é que podia pegar a bicicleta e o cara deu um dinheiro. Ele já foi com as notas da bicicleta. Aí o cara se azarou, né? Se foi ele, se não foi, não interessa. O cara pagou pela mula roubada. Pagou pela mula roubada. Lá, tá louco? Ah lá, em casa, lá eu tô sempre de olho, mano. Sempre de olho. Porque as crianças, eles não tão nem aí, né? Ah, deu também. E aí E aí E aí E aí